Fala aí galera, seja bem vindo a mais um vídeo de cada um mês de Smartphone Illumin aqui no YouTube e no Dollymotion. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou fazer um pequeno tutorial mostrando a vocês a como criar um novo usuário, como criar uma conta padrão, administrador ou usuário comum no seu notebook, PC ou qualquer dispositivo que esteja executando o Windows 10. Bom, esse procedimento é bem simples, bem fácil de fazer, qualquer pessoa pode fazer esse procedimento, criação de uma conta, porém é um pouco diferente do Windows 7, Windows 8 ou 8.1. No caso do Windows 7 você poderia adicionar uma conta do usuário sem precisar de uma conta da Microsoft, o Hotmail e qualquer outra conta vinculado a uma conta da Microsoft, a IG1 seria uma opção opcional do usuário já, no Windows 8 também tem essa opção de você criar uma conta sem precisar de uma conta da Microsoft, é opcional também, também deve ser terminou em do Windows 8.1 seria o mesmo procedimento também, tá bom, vamos aqui ao vídeo, bom, você vai em configurações, tá, você pode criar pelo menos no céu aqui, você pode pesquisar por aqui também pela barra de pesquisa, tá, no caso eu vou pela central de notificações, tá, você pode vir aqui, todas as configurações, tá, no caso eu já criei aqui, depois disso você vai ser levado pra cá, pras configurações do Windows 10, tá, pra cá, no caso não está ativado o Windows 10 ainda, que eu vou fazer o vídeo mostrando a como ativar o Windows 10, se inscreva no canal aí, tá, em breve aí um vídeo falando sobre ativação do Windows 10 é, no seu PC aí, tá, bom, vocês vêm em contas, espera carregar um pouco aí, tá, no caso ele não, você vai dar a opção de ativar o Windows 10 pra personalizar o seu PC, né, no caso ele, 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 ele não tem a opção de dizer, ele, você não pode mexer muito, né, é, personalizar muito o seu PC, se você tiver o Windows 10 ativado, tá, bom, pode ser na outra usuária, é, você vem em família e outros usuários, tá, depois disso, em casa eu vou escolher esse usuário aqui, tá, você pode, antes de eu remover aqui, a gente vai dar a opção já, ele vai remover totalmente já, esperar carregar um pouco aí, tá, aí já dá a opção que você, é, mas vocês aqui, por aqui mesmo, tá, você pode, se esse usuário tiver criado, você pode, é, alterar o tipo de conta, tá, tá, e somente duas opções, tá, tem o administrador e o usuário padrão, ou seja, o usuário comum, tá, vou remover essa conta aqui, pra não dar, eu, no caso eu vou querer esse, com esse mesmo nome de e-mail, tá, deixa eu remover ele aqui, esperar carregar a janela, assim, escolher a conta de dados aí, pronto, pronto, vou adicionar um novo usuário bem simples, adicionar, adicionar outra pessoa, a espécie, tá, espera carregar essa, essa, outra janela aqui, tá, espera carregar aí, lembrando que você, e você precisa de uma conexão com a internet, pra adicionar um novo usuário ao PC, qualquer outro dispositivo que está executando o Windows 10, tá, geralmente eu crio, eu, geralmente eu tenho outro usuário, né, além do usuário padrão, tem outro usuário, por quê? Porque, se esse usuário principal danificar, é, dá algum problema nesse usuário, é, eu posso ir pelo outro usuário lá e, e, dizer, recuperar os dados que tá, no, 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 no perfil, dizer, perfil danificado, eu posso pegar e colar e criar outro, dizer, criar outro perfil, perfil danificado e colar e funcionar, é, simplesmente funcionar normalmente, tá, se não, preocupação de levar pra assistir e tal, bom, já deu a janela aqui, já, e já falou algumas coisas, é, como essa, essa pessoa fará o logo, né, inserir o login, né, com uma conta, você pode ver, não tem opção de você criar um novo usuário sem precisar de uma conta da Microsoft, tá, você pode usar uma conta da, do Xbox Live, Outlook, Windows, OnDrive, né, qualquer outra conta vinculada à Microsoft, tá, se, se, esse usuário não tiver uma conta da Microsoft, ele já dá a opção aqui embaixo, tá, e, já, a pessoa que eu desejo adicionar, não tem um endereço, né, de e-mail, ele já dá a opção, basta clicar aqui, e você pode clicar por aqui mesmo, sem você levar lá pro, 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 pro navegador, lá pra sair da Microsoft, criar por lá mesmo, tá, bom, no caso aqui, já vou entrar pelo, pelo e-mail, ou por telefone, se, 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 o, se o usuário, ele, ele ativou a opção de entrar, fazer login com o telefone, no telefone, no caso, se não, o usuário aqui, fake, e depois disso vem próximo, tá, esperar carregar aí a janela aí, depois vai ter uma, ele vai mostrar a mensagem que foi criada, tá, aí ele tá pedindo pra, se você, se o usuário criado, se quiser fazer a primeira vez, ele precisa de conexão com a internet, depois disso, ele já criou a conta do usuário, já no seu computador, tá, aí pode usar na várias usuárias, vai dizer a escolha aí, quantas pessoas querem que eu use esse computador, aí, tá, bom, esperar carregar aqui, ele vai aparecer uma opção aqui, tá, depois disso, se você pode alterar o tipo de pessoa, acho que eu não quero sincronizar aqui, esperar, bom, você pode ir por aqui mesmo, ou pode ir pelo painel de controle, tá, menu inicial, você pode buscar pesquisar por aqui mesmo, tá, todos os aplicativos, todos os aplicativos, vou esperar carregar aí, meu computador não é muito rápido não, depois disso, vem em, aqui, pra baixo, seria quase a última opção, tá, vem aqui em sistema do Windows, tá, aí tá todas as opções comuns que você pode encontrar lá, por aqui, pela, pelo inicial, pelas live tiles, tá, vem aqui em painel de controle, clica, espera carregar um pouco aí, pronto, carregou, você vem em contas, tá, por aqui mesmo, posso só, somente, excluir a conta, ou posso usar o tipo de conta, porque já tem usuário padrão aqui, tá, aí vem aqui em gerenciar a outra conta, esperar carregar aí depois você pode ver que já tem dois usuários já criados já aqui tá você quiser pode ser um novo por aqui mesmo mas ele vai levar você lá para as configurações para selecionar esse usuário tá depois disso clica no usuário que você quer modificar você quer escolher por aqui mesmo né pode alterar o tipo de conta por aqui mesmo se quer que seja um usuário padrão administrador só tem duas opções tá é isso que eu vou mostrar para vocês é bem simples é esse tutorial bem fácil de fazer de aprender em seus usuários já você pode testar esse usuário por aqui mesmo é simples a fazer é reiniciar o computador tá você pode vir aqui pelo perfil que tá aqui você tá usando aí clicar o botão direito vai dar a opção de você já é logar com essa conta aqui tá esse que eu pude mostrar hoje para você está se inscreva no canal qualquer sugestão de vídeo ou comentário deixe nos comentários abaixo tá qualquer pergunta deixe nos comentários e é isso e até o próximo vídeo foi